O próximo participante é Lucas Fernando Souza. Ele ganhou a vaga no evento Katsu, em Minas Gerais, com o cosplay de Graves, do game League of Legends. Hoje, ele vem com o cosplay de N.D.O., do game Final Fantasy VII, Chris Score. O que é isso? Hollander, você sabe o que está fazendo? Trabalha para o Hollander agora? E o que fará depois? Dominação mundial Isso não tem graça, cara Que tal vingança? E o que? Engiro Eu me tornei um monstro O objetivo de um monstro quase sempre é dominar o mundo Ou vingança Você está errado, essas não são as asas de um monstro Bem, então são de que? Asas de anjo Entendo Então, pelo que um anjo deve lutar, Zeke? Qual é o sonho de um anjo? Entendi Hoje só sonho com uma coisa Por favor, me diga Estirei, irmãos Defenda-se Palma! Valeu!